Transgenia é você fazer uma alteração no DNA de um ser vivo, fazendo essa alteração e colocação no outro. Então você pega um gene de um ser vivo e coloca em outro ser vivo. Isso é o famoso organismo geneticamente modificado. Posso trazer exemplo muito forte, que é do milho transgênico, que está presente na mesa de milhões de pessoas no mundo, inclusive no Brasil. E o milho transgênico, eles pegaram o gene de uma bactéria. Então, no momento que eles pegaram o gene dessa bactéria e colocaram dentro do milho, a gente acabou de formar um milho transgênico. Então esse milho transgênico, ele tem características de produzir toxinas contra uma lagarta. Segundo a Monsanto, que foi a primeira a desenvolver essa técnica no milho, ela dizia que ia ter maior produtividade em relação ao milho e usar menos agrotóxico. E aí o que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceu o seguinte, no momento que você desenvolve uma droga, uma substância, para matar uma praga, se essa praga ficar comendo bastante esse veneno, essa substância, ela se torna resistente a ele. Posso trazer o exemplo das mulheres que têm infecção urinária por conta de uma bactéria. Se elas tomarem todo mês o mesmo antibiótico, chega uma hora que essas bactérias estão mais resistentes àquele antibiótico. O mesmo aconteceu na natureza, como já era de se esperar, mas a Monsanto e as demais empresas falavam que isso não ia ocorrer. Então as lagartas se tornaram resistentes ao milho transgênico e aí a Monsanto precisou utilizar um agrotóxico mais forte ainda. Obrigado.